A COGA Hipnose é uma clínica que oferece tratamentos de hipnose multidisciplinar. A hipnose é uma ferramenta terapêutica que consiste em aplicação de técnicas para o tratamento de transtornos emocionais, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, problemas sexuais, compulsões alimentares, fobias, medos, insegurança e aumento da performance do atleta. A hipnose é uma ferramenta terapêutica que atua para ajudar e potencializar outros tratamentos, como por exemplo o psiquiatra. Então geralmente esses pacientes fazem uso contínuo de medicamentos e com a hipnose clínica a gente consegue trazer de volta qualidade de vida e o próprio médico começa a observar melhoras no quadro psiquiátrico e esse paciente começa a reduzir a dosagem com auxílio médico e até mesmo ter a própria alta. Então a hipnose é uma função do nosso sistema límbico central, onde a gente consegue trabalhar na origem dos problemas desse paciente, trazendo de volta a qualidade de vida da sua saúde mental. Atualmente nos consultórios de tratamentos alternativos e naturais, a hipnose clínica vem crescendo no mercado. Por este motivo, a COGA hipnose incluiu tratamento multidisciplinar, onde psicólogos, psicanalistas e nutricionistas atuam em conjunto para o bem-estar dos pacientes. Atualmente o nosso consultório anda recebendo um número muito grande de pacientes com ansiedade, síndrome do pânico, principalmente pensamentos suicidas. E assim, não existe classe social e nem idade. Então nós estamos falando de crianças até idosos. A ansiedade hoje entra no nosso consultório com praticamente 90% dos casos. Todo paciente que chega aqui, ele vem com sintomas e ele vai buscando ajuda, tanto com o psiquiatra, ajuda até mesmo dentro dos hospitais em PS, onde a sua ansiedade é tão generalizada, tão intensa, que ele acha que está infartando. Então, por esse motivo, ele acha que está tendo problemas cardíacos e o próprio médico de um PS avalia dizendo que ele está com uma síndrome do pânico. Então essa ansiedade, ela vem com tanta força e trazendo outros sinais que vão vindo à depressão, vão vindo à síndrome do pânico e esses pensamentos acelerados, eles vão puxando aquela dor tão frequente que vem os pensamentos suicidas. Atualmente, as pessoas realizam muitas dietas milagrosas, dietas radicais. Mas a gente costuma falar que na hipnose clínica, o emagrecimento tem que vir de uma forma natural. Não adianta começar a mudar conceitos medicamentosos se você não vai mudar o seu maior conceito, que é compreender o que você anda se alimentando. Muitos pacientes se alimentam de simplesmente emoções, como frustrações, como ansiedade, traumas, tristezas, mágoas e por aí vai. Com a hipnose clínica, nosso maior diferencial da COG-hipnose, nós trabalhamos o balão hipnótico. Nesse caso, nós trabalhamos o emocional e sem a parte invasiva e com dor, nós trabalhamos no inconsciente a aplicação do balão hipnótico. Ele vai sentindo o balão descendo, ele vai sentindo o balão inflando e após a sua consulta de mais ou menos 50 minutos, ele não vai sentir mais nada. Apenas vai diminuir a sua alimentação por causa do balão hipnótico e por parar de se alimentar das suas emoções. Pacientes, atualmente, eles chegam no nosso consultório relatando casos de pensamentos suicidas. Muitos desses pacientes estão na fase dos 7 até os seus 12 anos de idade, que é o momento que esses adolescentes e crianças não estão sabendo lidar com as frustrações. Então, os próprios pais, na abordagem de acolher demais, de fazer tudo por essa criança, eles só esquecem que eles precisam criar imunidade para as suas frustrações, para evitar até mesmo esses pensamentos, entre outros sentimentos, que podem estar travando a vida dessa criança e desse futuro adulto. Eu costumo falar aqui no meu consultório, para os pacientes, que se ele tiver que chorar por algum motivo, ele pode chorar, mas que ele venha chorar o dia inteiro, mas que no outro dia ele nunca mais chore pelo mesmo motivo. A performance de atleta, ele vem crescendo muito dentro da parte do basquete, natação, vôlei, futebol, em todas as modalidades. O que esse atleta vem buscar no nosso consultório? O aumento da sua concentração, do seu foco, da sua determinação e, principalmente, a quebra das crenças limitantes. A anestesia hipnótica, ela vem ganhando um espaço muito grande no mercado, porque ela atua tanto com a parte odontológica, como com a parte com as crianças, principalmente, que têm medo de tirar sangue, principalmente nos partos. Partos que eu digo humanizados, uma cesariana e parto normal. Às vezes, um paciente, ele vai fazer uma cesariana, mas tem tanto medo, tanta insegurança da anestesia, eu entro dentro do centro cirúrgico dos hospitais, realizo a anestesia hipnótica, logo em seguida o anestesista aplica sem nenhuma dor, sem nenhum problema. Eu fui paciente da clínica no ano passado, vai fazer um ano que eu fiz o tratamento e o que mudou na minha vida é que a hipnose, ela trouxe à tona algumas situações que eu não tinha processado direito e que estavam atrapalhando na minha vida atual. Então, esse processo hipnótico, ele foi muito bom pra mim, porque quando você sabe o problema que você tem, fica mais fácil você tratar, perceber os seus próprios comportamentos e dali conseguir desenvolver melhor e atuar melhor na sua vida, compreender melhor principalmente as frustrações e as coisas que acontecem no dia a dia. Agende sua avaliação gratuita acessando nosso site www.cogahipnose.com.br